Música Timor-Leste, a Austrália estabelece um documento tolo para o estudo de viabilidade de campo Gritter Sunrise. Já foi o ministro Petróleo e Recurso Mineral, Francisco Monteiro, o encontro onde homólogo e a Câmara, governante Neralata e Sorumoto Nen, se rediscute assunto importante em rua, inclui processo de negociação para Gritter Sunrise, onde assegura que a Dora Smae Timor-Leste. No Nen, governo Timor-Leste e a Austrália estabelece um documento tolo para o petróleo mining code, fisca resim, no production sharing contract para o estudo de viabilidade de campo Gritter Sunrise. O processo de negociação para Gritter Sunrise Nen, onde o Kusma e Belé assegura que a Dora Smae Timor-Leste Nen é, há documentos tolo, importante, petróleo mining code, fisca resim, o PSVs, a mí consiga o seame de correspondência, estabelece a união, reiniciar a união, encontro-se, e agora é o encontro da Lháton. O Dino Nen é, a mí encoraja malo, fó apoio a equipa rua, o Timor-Leste e a Austrália, tem a equipa liderada, o presidente Waldinho, o presidente Rui, o Timor-Gueb, a equipa especialista Cira, a equipa técnico Cira, onde ele continua a negocia, documentos que serão importantes na BEMON e ao TEME. Então, se parte política, o Ministério Nen, o Ministério Ruan Nen, a mí fó apoio e continua a encorajar a tu serviços a Nen Belé, a Torre Nen Roan e a me adostina ainda. Segundo a Nen, bancada Fretiline e o Parlamento Nacional, o seu nono governo, a tu explica progresso e investimento na evaluação, o processo de adacadores no Timor-Leste, também está do gasto ao Sambarac para o projeto Tassimane, mas veja a certeza para o desenvolvimento do campo Gritter Sunrise. Santina de Jesus, marido da costa de Amén.